Laroyê-xu, exu é mojoá, salve os gangas, laroyê O meu reino de Kimpanda traz a raiz da magia Dentro do culto nago, voto e feitiçaria Bati o meu bastão no chão sagrado só para ver Bati o meu bastão no chão sagrado só para ver Acorda povo de ganga na banda de gererê Acorda povo de ganga na banda de gererê Trabalha eixo de ganga, o trabalho que eu quero ver Trabalha eixo de ganga, o trabalho que eu quero ver Quando bato o tambor, a terra vai tremer Quando bato o tambor, a terra vai tremer Eixo é mojoá, mojoá, laroyê Eixo é mojoá, mojoá, laroyê Eu chamo seu tranca-ruas, ou seu tranca-vuxa-mar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eu chamo seu capa preta, ou seu capa vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eu chamo seus sete garfos, ou seu garfo vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eu chamo o João Caveira, ou Caveira vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eu chamo seu ventania, ventania vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eu chamo seu corpo seco, cata seco vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eu chamo o Eixo morcego, seu morcego vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eu chamo Maria Padilha, a padilha vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eu chamo Maria Cigana, a cigana vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Eixo é mario a farrapo, a farrapo vou chamar Eixo é laroyê, laroyê é mojoá Chamo Maria Mulambo, a Mulambo vou chamar Bombogire Laroi, Laroi é Mojubá Chamo Acamucangue, Camucangue vou chamar Bombogire Laroi, Laroi é Mojubá Chamo seu Eixo Doludo, o Doludo vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Chamo seus sete cruz, em cruzilhadas vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eu chamo o Eixo Veludo, o Veludo vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eu chamo seus sete tumbas, catatumbas vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Chamo o Eixo do Inferno, o Inferno vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eu chamo seu pinga-fogo, pinga-fogo vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eu chamo seus sete brasas, ou seu braza vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eu chamo seu trem e terra, trem e terra eu vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eu chamo seus sete cruzes, sete cruzes vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eu chamo seus sete capas, sete capas vou chamar Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Todos os Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Eixo é Laroi, Laroi é Mojubá Laroi, Eixo é Mojubá Salve a banda da Kibanda Salve o canal da Magia Nica Salve todas as casas de Kibanda do Brasil Laroi, Eixo é Mojubá Salve, salve Salve o canal da Magia Nica